Olá, bom dia a todos. Hoje vamos continuar a aula sobre escoamentos internos. Na última aula vimos sobre balanço de energia, vimos sobre a temperatura média, entre outros detalhes, e hoje vamos ver como que se dá o cálculo do número de Nussert, tanto para escoamento laminar quanto para escoamento turbulento. Então vamos lá. Inicialmente, todos os resultados que traçamos até agora, as conclusões, não foram levadas em consideração o valor do H, o coeficiente de convecção. Ele simplesmente apareceu lá como uma taxa, como um coeficiente para o cálculo da taxa de troca de energia térmica. Então é necessário que obtemos equações necessárias para esse cálculo. E essas equações são muito similares ao que vimos para escoamentos externos. a diferença entre os regimes, haverá também a diferença entre o escoamento permanente desenvolvido e a região de entrada, dentre outros detalhes. Então vamos lá. Inicialmente, para entendermos como que funciona, vamos imaginar o escoamento laminar, já totalmente desenvolvido, e uma tubulação de seção circular. Então, levando essas hipóteses em consideração, temos aqui a seguinte equação, lembrando que é em um regime permanente, certo? Então, aqui são assumidas as considerações. Temos aqui uma figura que nos expressa as variáveis, por exemplo, x desenvolve na direção da tubulação, temos aqui a região de entrada, mas estamos tratando a região, não a região de entrada, mas toda essa região já plenamente desenvolvida. Continuando com essa equação, é conhecido que nesse tipo de escoamento, o campo de velocidade é dado como uma parábola. Isso foi visto lá atrás na disciplina de mecânica dos fluidos. Então, temos, por exemplo, que o campo de velocidade é dado por duas vezes o médio, que é a velocidade média, multiplicado por 1 menos r, que é a variável r, dividido por r, que é o próprio raio, ambos ao quadrado, certo? Então, essa aqui é a velocidade, o perfil de velocidade ao longo da seção. Aplicando também a condição para um escoamento totalmente desenvolvido, nós vimos que o drom t, drom x é igual ao dtm dx. Então, a gente encontrou essa relação. Então, aplicando essas duas equações, chegamos à seguinte equação. 2um multiplicado por esses comportamentos parabólicos, dtm dx igual a alfa sobre r, drom drom r, r, drom t, drom r. Então, essa aqui é a equação que devemos resolver para encontrarmos a temperatura, o perfil da temperatura ao longo da seção. Por que estamos fazendo isso? Porque temos que conhecer esse perfil de temperatura, e apenas conhecendo o perfil de temperatura, é possível calcular o número de nulos ali na superfície, no contato com a superfície interna da tubulação. Então, chegamos a essa equação, e é necessário aplicar condições de contorno para resolvê-la. Então, temos duas condições de contorno principais. A primeira, fluxo de energia térmica constante. A segunda, temperatura constante. Então, vamos à primeira, assumindo um calor constante, uma quantidade de energia constante ao longo de toda a superfície da tubulação. Correto? Isso nos diz que o Q, duas linhas S, é constante. Também nos indica que o dtm dx é constante, como foi visto na aula anterior. Correto? Então, isso nos indica que uma derivada parcial, na verdade, é uma derivada total. A equação, então, que temos que resolver, tem essa parte aqui como uma constante, essa parte como uma variável, e o t aqui que deve ser resolvido. integrando duas vezes essa equação, chegamos à seguinte expressão, para o t. Toda essa relação aqui, uma variável em função de r⁴, mais duas constantes. A constante c1 e a constante c2. Então, essas constantes aparecem através de um processo de integral não definida. Então, continuando, aplicando a condição de contorno em r igual a zero. Em r igual a zero, temos que a derivada do perfil temperatura é zero, ou seja, não é um ponto de simetria. Correto? Isso é transmitido através de um logaritmo. Então, ln de zero igual a menos infinito. Isso nos indica que c1 é igual a zero. Então, descobrimos a primeira variável, a primeira incógnita. Certo? Então, c1 é igual a zero. Seguindo para a segunda, temos que, quando o r⁴ é igual a r⁴, ou seja, na superfície interna dessa tubulação, a temperatura é igual a TS. Correto? Lembrando que TS não foi definido como uma constante. Então, c2, ele é dado como TS, menos tudo isso aqui, todo esse termo. Então, aplicando c2 na equação para a temperatura, teremos a seguinte equação. Então, tudo isso aqui. Então, TS em função de x, ou seja, é uma variável, a temperatura dentro da superfície, menos tudo isso aqui, multiplicado por essa equação polinomial. Certo? Então, temos aqui um termo a quarta, um termo ao quadrado, e um termo independente. E temos aqui um fator comum multiplicando todos esses termos. Uma vez que temos essa equação, ela depende do médio, do raio e do alfa, que é a difusividade térmica, podemos calcular o número de Nussert. Como? Entendendo, calculando a derivada de T na parede, em função de R na parede, porque o número de Nussert, ele provém dessa relação. Então, conhecemos esse perfil. Por exemplo, o perfil, ele é indicado por essa linha vermelha, onde o QS aqui é constante, é um valor constante. A variável R, ela varia desta forma aqui. Então, à medida que o raio vai crescendo, a temperatura na superfície e a temperatura, temperatura na superfície e temperatura no centro. Então, considerando essa condição de fluxo, imposto e constante, também temos esta equação que pode nos auxiliar. Então, M.CP dtm dx igual a Q de convecção, certo? Que é igual a HP TS menos TM. Essa relação foi mostrada na aula anterior. Isso é igual a seguinte expressão, separando as variáveis. Aplicando esta expressão aqui, que foi obtida na aula anterior, com esta expressão aqui para a temperatura, para o perfil de temperatura, que foi obtida nesta aula, chegamos à seguinte equação. Então, TS menos TM igual a tudo isso aqui. Também notando que o fluxo de massa é igual à velocidade média, π sobre 4 d² ρ. Por que π sobre 4 d²? Porque é um tubo de área circular. Lembrando que o perímetro é igual a π sobre d, π vezes d, perdão, e αCP é igual a K sobre ρ. Chegamos à seguinte expressão. Então, pegando esta equação aqui, aplicando estas substituições, chegamos a esta equação aqui. Simplificando, temos que 48 sobre 11 é igual a hd sobre k. Ora, hd sobre k é o próprio número de Nussert. Ou seja, o número de Nussert é igual a 4.36. Ah, mas não tem nenhuma dependência, não varia com nada? Não. O número de Nussert é constante na região desenvolvida de escoamento laminar interno. Ou seja, não importa o raio, não importa o flúrdo. Se é escoamento laminar, o número de Nussert é igual a 4.36. anotando que este valor é considerando um fluxo de calor constante, certo? Então, temos lá uma tubulação com fluxo de calor constante. Acha a transferência, a troca de energia térmica. Ah, primeiramente vamos calcular o h. É um regime laminar? Sim. Ah, então o Nussert é 4.36. Finalizado, certo? Temos também, pessoal, a segunda condição, a temperatura constante. Então, a temperatura constante, temos a seguinte equação, essa seguinte relação aqui, onde dvm t, dvm x, é igual a tudo isso aqui. Então, aplicando essa relação na equação, qual é a equação? Essa equação aqui, que encontramos lá atrás. Essa equação aqui, que é a equação mais genérica antes de aplicarmos a imposição de fluxo constante. Então, aplicando a esta equação aqui. Então, aplicando... Voltamos lá. Então, aplicando essas condições, chegamos a esta equação, que também pode ser resolvida, mas a sua resolução não é uma simples integral, não definida. É um pouquinho mais complicada, através de métodos numéricos mais avançados. Nada impossível, mas vamos pular essa etapa. Chegamos à conclusão que o número de Nussert que soluciona essa equação é igual a 3,66. Ou seja, também é constante. Quando a temperatura da superfície é constante, o número de Nussert também é constante. Então, temos dois valores de Nussert para escoamentos laminares. Um para fluxo de calor no imposto, que é igual a 4,36. E um para a temperatura imposta, que é igual a 3,66. Certo? Ou seja, independente do número de Reynolds, independente do E, independente do Pran, independente de tudo, desde que as hipóteses aplicadas sejam válidas. Certo? E a região de entrada para um escoamento ainda em regime laminar? A região de entrada tem uma variação, ela não é constante. Não temos um Nussert constante. Tem uma variação, como foi visto, o H começa alto e vai diminuindo até o ponto que se torna constante. Então, essa variação é a região de entrada. Na região de entrada, temos relações, relações empíricas, porque matematicamente é mais complexo esse procedimento. Então, para a temperatura constante, considerando o número de Pran maior ou igual a 5, o Nussert é dado por 3,66, mais todo esse termo aqui. Não existe mais aqui em escoamentos internos temperatura de filme. Então, vamos considerar aqui uma temperatura de entrada, uma temperatura de saída, mais uma temperatura de saída, dividido por 2. Então, é uma temperatura média do escoamento. Esse é o T médio, cujo valor será utilizado para o cálculo, a estimativa das propriedades. Para uma temperatura constante e uma região de entrada combinada, ou seja, o que é uma região de entrada combinada? Um Pran menor do que 5. Ou seja, as duas camadas limites se desenvolvem conjuntamente. Então, seguindo, o número de Pran entre 0,6 e 5 e essa relação aqui de viscosidades cinemáticas, temos uma outra relação, 1,86 multiplicado por isso aqui elevado a 1 terço, multiplicado pela relação de viscosidades elevado a 0,14. Novamente, a temperatura para o cálculo das propriedades é uma média entre a entrada e a saída. A aplicação desses valores é exatamente igual ao que já foi visto na disciplina. Certo, pessoal. Vimos até agora escoamentos laminares, mas uma grande parte dos escoamentos encontrados em aplicações reais são turbulentos. Então, nada mais justo do que vermos essas formas de escoamento e suas relações. Então, vamos lá. Para escoamentos turbulentos, uma relação bastante típica, bastante aplicada é a relação de Cobor, cujo valor de Nusselt é igual a 0,023, Reynolds elevado a 4 quintos, Pranich elevado a 1 terço, que é muito parecido com os escoamentos externos. Temos também uma relação quase idêntica que foi encontrada por Dietz Beuter, que Nusselt é 0,023, Reynolds também elevado a 4 quintos, mas dessa vez é multiplicado por Pranich elevado a N. Mas o que seria esse N? N é um expoente que ele varia. Se a temperatura da superfície é maior que a temperatura média do fluido, chamamos de aquecimento. A tubulação está aquecendo o fluido e o N vale 0,4. Se a temperatura da superfície é menor do que a temperatura média do fluido, aí já é um resfriamento e o N é 0,3. Certo? Essas equações foram confirmadas nesse domínio, né? Então, Pranich de 0,6 até 160, Reynolds maior do que 10 mil, ou seja, é turbulento, é completamente turbulento, e L sobre D maior ou igual a 10, ou seja, a tubulação é muito maior do que o diâmetro. Por que L sobre D maior ou igual a 10? Porque é considerado aqui já um regime permanente. O escoamento não está mais na região de entrada. Algumas notas especiais que eu já comentei, algumas delas. Na prática, a maioria dos escoamentos são turbulentos. Ok, a gente já está sabendo disso. É necessário sabermos um comprimento mínimo para haver a transição à turbulência. Certo? E também outro ponto interessante é que na microescala, ou seja, escoamentos com um diâmetro muito pequeno mesmo, a maioria dos escoamentos são laminares, dos regimes são laminares, porque o Reynolds é muito baixo. Além disso, na microescala, outras forças já devem ser consideradas, como a capilaridade. Então, por exemplo, o mecanismo mais importante que faz as árvores serem nutridas por água, por exemplo. Então, através da capilaridade, uma vez que não tem nenhuma bomba, não tem nenhuma bomba, nenhum bombeamento em cada árvore no mundo. Há um motivo para esse fluido subir até o topo delas. Certo? E que não é considerado em escoamentos com diâmetros maiores, que são os escoamentos que tratamos nesse curso. Ah, professor, mas agora eu tenho aqui um escoamento interno e essa tubulação não é circular. É uma tubulação quadrada ou triangular. É outra forma. Então, para escoamentos não circulares, temos tubos não circulares, é necessário o cálculo de um diâmetro efetivo, também chamado de diâmetro hidráulico. Este é um diâmetro cujo número de Reynolds e as outras propriedades serão calculadas. E esse diâmetro é igual a 4 multiplicado pela área da seção transversal dividido pelo perímetro. Correto? Então, com esse diâmetro é possível utilizar as equações para turbos circulares. Mais um probleminha. Em alguns escoamentos laminares, laminares, a geometria apresenta quinas muito estreitas, quinas vivas, como, por exemplo, uma tubulação que ela tem uma largura muito maior do que sua altura. Então, esse é um problema significante. Não é possível utilizar um diâmetro hidráulico nesse tipo de problema porque recirculações secundárias surgem e essas recirculações modificam todo o padrão de cálculo que estabelecemos aqui. Então, temos que aplicar valores corrigidos e esses valores eles são apresentados nessa tabela. Então, temos aqui, por exemplo, a seção circular B sobre A B sobre A é a relação de dimensões. Um fluxo uniforme, uma temperatura constante, certo? E apenas temos um Reynolds base de cálculo, mas ele tem uma menor importância esse valor aqui na tabela, correto? Lembrando que isso aqui é para escoamentos laminares. Certo, agora vamos para uma tubulação que é um retângulo e o valor de A é um retângulo maior aqui. O A é muito inferior a B. Então, a relação entre B e A é igual a 4. Aí, o número de nôsfot para o fluxo uniforme é 5.33 e para a temperatura constante 4.44, certo? Então, há uma variação. E há outras formas, né? Então, temos uma tubulação que a parte inferior dela, o lado inferior está isolado e a superior aquecida. Ou então, temos uma tubulação que a sua seção tem uma geometria triangular. Certo, pessoal? Já vimos aqui as várias formas de transferência de energia térmica em tubulações. Há, porém, um dispositivo, alguns dispositivos muito importantes que são bastante largamente aplicados na prática, que são os mecanismos de aumento de transferência de energia térmica. Então, são mecanismos de melhoria, aumento de eficiência. E são majoritariamente aplicados em trocadores de calor, onde o objetivo é aumentar essa transferência de energia térmica. Mas há um preço. O preço é a perda de carga. Então, essa perda de carga é maior também. Certo? Então, temos que ter um maior bombeamento, um maior gasto energético. Então, algumas formas de melhoria à geração de turbulência. Então, vamos tentar transicionar esse escoamento para turbulência, para um escoamento turbulento. Dessa forma, como as forças inerciais são maiores, há uma maior mistura e há um maior transporte de energia. Então, o escoamento turbulento tem uma maior possibilidade, um maior potencial de transferir energia térmica. Através da geração de vórtices, então, podemos fazer, por exemplo, colocar uma fita metálica na forma espiral dentro de uma tubulação circular e essa fita metálica, ela vai gerar um swirl. ela vai rotacionar seu escoamento e isso vai gerar um vórtice principal. Através do aumento da área de troca, utilizando aletas, como foi visto em transferência de calor 1, então, são adicionadas aletas, essa área de troca de energia térmica aumenta e o calor trocado, o calor, ele aumenta também. E, por último, através da geração de vórtices secundários, então, são estruturas que geram pequenos vórtices que são menores do que o comprimento característico do escoamento, porém, eles estão lá e ajudam a aumentar esse fluxo de energia térmica. Então, algumas figuras desses dispositivos estão aqui. temos aqui uma fita que vai gerar um vórtice sobre o escoamento. Também temos aqui uma fita torcida que vai separar esse escoamento, aumentando a área de contato. Então, temos um aumento da área de contato. Temos aqui também aletas longitudinais, então, essas aletas também aumentam a área de contato e, novamente, muito parecido com essa fita aqui, são aletas que, de uma forma espiral, ela aumenta a área de contato e também gera perturbação nesse fluido. E todos esses dispositivos, eles corroboram para a transição para escoamento turbulento. Muito obrigado, pessoal. Então, com isso, finalizamos o conteúdo teórico de escoamentos internos. na próxima aula vamos fazer um, aplicar um exemplo, um exemplo prático, sempre procuro utilizar exercício de cunho prático e o próximo capítulo, próxima sessão que vamos ver é escoamentos naturais, escoamentos naturais, não, perdão, convecção natural. Então, é o processo de convecção quando não temos uma fonte externa que fornece quantidade de movimento ao nosso escoamento. Então, essa fonte de movimentação do fluido é gerada pela própria transferência de energia térmica, correto? Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.